SEGA 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 Se UK Приятна CHIN SEGA 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 SEGM SEGA SEGA I got it! Look, a shooting star! Hey, what you doing there, Wave? Making a wish. Hmm, they say if you make a wish before it disappears, it'll come true. How old are you? Grow up, right, boss? Uh-oh. All right, Star. Give me the power to beat it! Whoa! No! The trap! What? Looks like my wish came true already! No way I'm gonna lose! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que está acontecendo? Isso é a ferramenta de ferramenta? Atenção de ferramenta com os equipamentos para a ferramenta. Atenção de ferramenta! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Atenção de ferramenta! E o chão! E o chão! E o chão! E o chão! Não, não! E o chão! E o chão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim? O que você tem? Como eu supostei, o arco do cosmos é uma unidade de ferramenta para o jardim de Babylon, inventado pelos nossos ancestrais. Uma ferramenta de ferramenta? Não apenas qualquer ferramenta. Eu preciso analisá-la mais mais. Mas eu acho que essa ferramenta magnética pode transmutar a energia de um planeta e criar uma singularidade para... Can the boring speech! O que pode fazer para mim? Para dizer assim, a ferramenta pode temporariamente encarar a gravidade, então convertê-la para a ferramenta de ferramenta do jardim de Babylon. Parece promissante. Então, aquele poder foi gravidade, hein? Mais uma coisa. Os escravos de Babilônia diz que há cinco arcos do cosmos. Uma serve como unidade de mestre, enquanto os outros quatro atraem os outros e servem nisso. Ok. Então, se eles atraem os outros, você deveria ser capaz de fazer algum tipo de arco-finding radar. Fale-la! Entendi. Mas... Fale-la! E o que você quer? Fale-la! Fale-la! Um beijo! Um beijo! Está trim!? É! Esses coisas realmente atraem alguns Six. Hum... E o que você vai fazer? Uma com força 바로 para isso! Tem que voltar! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?